Fala corredores, tudo bem? Estamos na praia de São Conrado, mais precisamente, posto 13 da praia, onde aqui no próximo dia 20 será o pórtico de largada da meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Vai correr essa prova? Conhece alguém que vai correr a prova? Então fica ligado nas dicas, vamos passar por todo o percurso a partir daqui, beleza? A largada, nós estamos aqui mais ou menos no mesmo horário, passou uma frente fria aqui pela cidade, agora são próxima 19 graus, mas não vai contando muito com isso não. Primeiramente, vamos falar sobre a retirada do kit. A retirada do kit são em três dias, quinta, sexta e sábado, todas elas no mesmo local, na loja Centauro da Barra da Tijuca, no dia 17 e 18 de agosto, quinta e sexta, das dez às vinte horas, ou seja, até oito da noite, e no sábado, das nove às dezessete, ou seja, cinco da tarde. A loja Centauro lá na Barra da Tijuca, a Avenida das Américas número 900. Dá pra chegar de metrô? Dá. Vai até a Jardim Oceânico, de lá pega o BRT e para praticamente na porta da Centauro, tá? Quem não mora na cidade, fica fácil, dá pra chegar de Uber, de táxi, dá pra chegar tranquilamente. Estadia, espero que você já tenha reservado o seu hotel, ou Airbnb, ou onde for ficar. Mas, quem ainda não for reservar, geralmente, os hotéis próximos à chegada lá no aterro do Flamengo, são mais em conta do que aqui na Zona Sul. Porém, você vai ter que gastar com a condução de lá pra cá. E pra chegar aqui na largada, essa faixa aqui da região da Praia de São Conrado, é muito estreita, então fica um pouco difícil. Mas, eu vou chegar lá já já. Então, fica a dica aí. Se você ainda não reservou o hotel, corre pra reservar e, de repente, vê uma estadia mais em conta lá próxima a chegada, tá certo? Sono. Essa prova tem uma colher de chá. Ela larga um pouco mais tarde. Então, propicia pra você dormir um pouco mais, tem um pouco mais de conforto, então é uma prova melhor. Mas, não é por isso que você vai descuidar do sono, né? Permanece a mesma dica de todas as provas. Procure dormir bem na quinta pra sexta, na sexta pro sábado, porque é normal a gente ficar ansioso na véspera da prova. Principalmente se você for viajar pra aqui pro Rio. Então, fica muito ansioso. Então, reserva o seu sono aí, de quinta pra sexta, de sexta pra sábado, pra ficar tranquilo, mesmo a prova larga mais tarde, certo? Café da manhã. Se você for ficar em hotel, permanece as mesmas dicas. Não vá mudar a sua alimentação, porque você viu que tem um bolo de chocolate, um bolo de cenoura, ou aquele suco de uma fruta que você não tá acostumado. Tome o seu café da manhã regular, ou se você tá comendo pão, come pão. E continua, porque você não quer uma surpresa durante a prova. Não quer ter que parar no banheiro na sua estreia. Então, você fez aí 4, 5, 6 meses de preparação, tomando um tipo de café da manhã, na véspera da prova, você não vai mudar, né? O time que tá ganhando não se mexe. No outro dia, aí você come o que você tiver direito. Tipo de roupa e o calçado. Já vai separando uma semana antes qual tênis que você vai utilizar na prova, aquele short, aquela camiseta, que você viu nos treinos que tá confortável. Uma linha solta pode ser um grande problema durante a prova. Então já separa aí, vê qual que ficou melhor, e já não usa durante a semana antes da prova, pra não ter nenhum tipo de problema. Não rasgar, não furar. E já deixa o tênis pra poder dar aquele refresco pra ele. Faça a sua rodagem da última semana com outro tipo de tênis. As largadas. Como chegar até as largadas? São duas provas que acontecem simultaneamente. Aqui, a largada dos 21K, e lá no aterro, onde a chegada dessa prova, a largada dos 5K. Já já vou falar sobre os horários. Lá, a melhor opção que tem pra chegar é de Uber e táxi, porque a largada é 7 horas da manhã. Já aqui, que a largada é 8 e meia, a melhor opção, sem dúvida, é de metrô. Metrô da Estação São Conrado, só que tem um problema. Metrô Domingo no Rio só funciona a partir das 7 horas da manhã. E tem um intervalo muito espaçado entre uma composição e outra. Então pra você não atrasar, se você vier de metrô, esteja na porta da estação antes dela abrir. Assim que ela abrir, você já entra e já pega a primeira composição que passar. Por exemplo, se você estiver lá próximo ao aterro do Flamengo, na chegada até aqui, faz um cálculo aí de mais ou menos 40 minutos, até você entrar no metrô, conseguir passar a composição, você pegar e chegar até aqui, na estação. Porque, segundo o Google, da Estação São Conrado até aqui na praia, são mais ou menos 15 minutos. Então, se você pegar o metrô às 7 horas, miseravelmente vai chegar aqui às 8. Pra ir em guarda-volume, aquecer, achar seus companheiros... Muito apertado, né? Se você perder a primeira composição, muito provavelmente vai chegar aqui atrasado. As opções também são táxi e Uber. Um cálculo aí mais ou menos, fazendo por base, lá do aterro do Flamengo até aqui, de táxi, 60 reais em média, e de Uber, 40 reais em média. A melhor opção de descer é lá na Autoestrada Lagoa Barra, que é paralela aqui à Praia de São Conrado, à Avenida Beira Mar aqui, e vai ser muito complicado de parar. Opção de carro, esquece. Só se você deixar o carro lá na chegada e vier de metrô. E aí vale também a dica de pegar rápido o metrô pra não atrasar. Vai ser muito confuso aqui o trânsito. Não venha de carro. A pior opção, sem dúvida, é vir com o seu carro particular. Guarda-volume. Tem guarda-volume? Tem. O guarda-volume vai estar localizado lá no final. Inverso aqui da largada. Vai estar lá no final. Geralmente são ônibus que estarão posicionados lá na linha de chegada, quando você chegar. Hidratação. Muito importante. Essa prova, como largo um pouco mais tarde, é muito importante você se hidratar. Não pule a hidratação. Em média de três em três quilômetros, água e isotone. Pelo menos... Ah, não estou com sede. Molha a boca, molha o pulso, nuca, cabeça. Hoje está um dia mais ou menos fresco. Mas já teve dia mais quente durante a semana, então não dê bobeira. Gel de carboidrato. Essa prova não distribui gel no percurso. Ela distribui o gel no kit, conforme está informado no site. Todas as informações, inclusive, que eu estou passando para vocês, estão no site. Vai aparecer aqui embaixo o link do site. Qualquer dúvida, acessa lá, leia o regulamento. Beleza? Clima e temperatura. É um detalhe à parte. Nós estamos no inverno carioca. Se terem uma ideia, hoje, nós estamos numa frente fria passando por aqui. Dezenove graus nesse momento. Sol entre nuvens, variando aí. Mas se você fizer uma conta rápida aí, largando oito e meia da manhã, se você faz a prova em duas horas, você vai chegar lá no aterro dez e meia. Se você faz em duas horas e meia, vai chegar no aterro às onze horas. Se tiver um dia como hoje, vai estar aí próximo aos vinte e dois graus. Temperatura confortável. Mas se fizer o tempo que fez durante a semana, vai virar os trinta graus com certeza. Então, se prepare para o pior, para o calor. Se você aí, mora no sul, tenta fazer um treino próximo ao meio-dia, para sentir um pouco o calor. Não precisa fazer um treino de vinte e um. Faz um treino de dez K só para sentir a temperatura, o sol, para ver como é que você vai se comportar. Vai sem relógio, sem preocupação. Só para ver o sol mesmo. Ah, tá bem frio aí? Faz um treino no sol. Agora, se tiver calor, faz um treino um pouco mais cedo, para poder já ver como é que pode ser o clima aqui no dia da prova, tá? A prova é dia vinte de agosto. Ainda é inverno no Rio, mas, como todo mundo sabe, inverno aqui é muito fraco, né? As largadas, como eu disse anteriormente, são duas provas. A prova de cinco K acontece lá no aterro do Flamengo e só lá. E a prova de vinte e um K começa aqui e vai até o aterro do Flamengo. Horários. Larga oito e meia. Elite masculino, pessoal que é VIP e todo o resto da galera. Oito e meia da manhã. Por que esse horário? Porque a Globo transmite. As provas da ESCOM são transmitidas pela Globo. Tem um detalhe. É oito e meia da manhã e você só pode passar pelo posto de largada até oito e quarenta e cinco. Por que que é pedido isso? Para poder desmontar rápido o trânsito para poder liberar a cidade. Se você passar depois de oito e quarenta e cinco pelo posto de largada, conforme está informado no regulamento, você vai ficar sem tempo. Então, não atrase. Chegue cedo. Por isso que eu disse anteriormente. Sobre o metrô. Não dê bobeira. Mesma coisa acontece com a largada do cinco K. A largada do cinco K é sete e quinze em pelotão único. Não tem diferença de pelotão. E é informado que só vai passar pelo pórtico com o tempo até dez minutos depois da largada. Ou seja, sete e vinte e cinco. Atrasou, vai ficar sem tempo. Leia o regulamento direitinho para tirar qualquer tipo de dúvida. Tempo limite das provas. Vinte e um K. Duas horas e quarenta e cinco. Então, dá tempo de fazer os vinte e um K aí confortável. Tempo limite dos cinco K. Uma hora cravado. Uma hora também. Dá tempo para poder fazer. Mas por que apertado assim? Para poder não atrapalhar a passagem dos vinte e um K. Uma ação importante sobre o percurso. Tem subida. Mas a subida é logo aqui ó. A subida da Niemeyer. Famosa. Temida. Não é isso tudo não. Aproveita que vai estar tumulto ainda de largada. E pega essa subida para poder aquecer. Não sai estourado. Mais ou menos aí dois Km de subida. Fica um pouco plano. Depois desce para o Leblon. Então não é toda ela subida não. Mas é uma subidinha longa, sinuosa e vai estar tumultuado. Não vai ter jeito. Vai ter muita gente nessa prova. Então aproveita esse detalhe para poder aquecer e não pegar a subida de cara e já cansar e sentir lá no final. Tá certo? Então ó. Vamos pegar a nossa laranjinha. E vamos para o que interessa. Passar por todo o percurso. Importante. Vou fazer o percurso de novo. Marcando pelo relógio, pela bike. Quem quiser estudar o percurso. Vou deixar aqui o link aqui embaixo. No meu perfil no Strava. E aí você pode acessar lá e verificar os detalhes importantes da prova. Estudar esse percurso. Ver a altimetria. Ver aonde sobe, aonde vira. Direitinho. Beleza? Vou deixar o link aqui embaixo. Acessa lá. Meu perfil é aberto. Fica liberado. Certo? Bora então começar a mostrar o percurso? Bora lá! Aqui, posto 12 do Leblon. Finalzinho da praia ou início. Vamos ter descido aqui ó. Vindo de São Conrado. Vai estar o primeiro posto de hidratação da prova. 4.2 km. Água, banheiro e posto médio. Aproveita aqui. Já molha a nuca, cabeça, pulso. Molha a boca. Toma um pouquinho de água e parte. A partir daqui, não tem mais subida nem descida. Vai plano até o aterro. Vai daqui até Ipanema. Nesse solzinho aí ó. Então, bora! Final da praia é de Ipanema. Próxima aqui é o posto 8. Kilômetro 7 e meio da prova. Aqui vai ter água, isotônico, posto médico e banheiro. A partir daqui, ali na frente. Saindo aqui de Ipanema e indo pra Copacabana. Tem um trechinho aí de 700 a 800 metros. Tem muita sombra. Então, pode ser um refresco pra galera. Dar aquele up. Vai estar com um terço de prova nas costas. Se tiver um sol. Se você tiver aí com mais ou menos uma hora de prova. Vai passar por aqui por volta de 9 e meia da manhã. Então, se tiver aí um dia quente. Vai fazer a diferença. Então, não deixe de hidratar. Beleza? KM 10 da prova. Praia de Copacabana. Quase no final dela. Aqui nós estamos entre o posto 4 e o posto 3. Vai ter água, isotônico, posto médico e banheiro. Já começa a se encaminhar pra metade da prova. Já começa a se encaminhar pra usar o seu primeiro gel. Pra quem faz a prova acima de 2 horas. Pra quem faz com menos tempo é só um gel mais ou menos. Depende muito do seu uso. Daqui pra frente. Algo em torno de 500 metros. Vai ter entrada da Princesa Isabel. E daí pra frente. São mais ou menos 3 km de túnel. Parte mais fresca. Se tiver um dia quente. Metade da prova. Aproveita esse ponto pra respirar. Pra dar aquele refresco. Porque depois que chegar no aterro. Já era. Não tem sombra. 뭘 lá melhor ! Quase aqui. O梅會 sanches e pra sempre está para wars. Quase aqui queians. Pão de açúcar. Ok. Tu pode chegar aqui noежal. Pra ver, tipo, eu quero 찍ar o nome. Amapôs, chexplosion, né?! quilômetros em média. Então, cuidado para não beber muita água, mas também cuidado para beber um pouco. Toma um golinho, molha o pescoço, cabeça, pulso, nuca, em todos os poços, pelo menos molha a boca. Beleza? Não vai tomar o copo todo, porque aí vai beber muita água, mas também não bebe pouco, porque aqui treine para o calor, porque se tiver um dia quente, aqui vai ser escaldante o sol. Beleza? Próximo posto agora, bora! KM 16 e 400, próximo a esse prédio que tudo estou, tá vendo? O prédio aqui é um dos maiores que tem passando pelo aterro, depois da passarela. Aqui vai ter água, posto médico e banheiro. Plano, pista larga, é o aterro do Flamengo. Daqui para frente agora, mais dois quilômetros, vai ter mais um posto e o retorno. Então, provavelmente, aqui ao lado vai estar o pórtico de chegada. Mas esquece, não olha para o lado de lá. Ah, eu tenho que ir lá e voltar. Esquece. Boca na sua frente. Beleza? KM 18.1 da prova, frente aqui ao Museu de Arte Moderna Humana. Vai ter água, banheiro, posto médico e o mais importante, o retorno. Retorno por quê? Vai ter uma subidinha, vai ter uma rampinha, para acessar para o outro lado da prova. E aqui bate e volta para chegar. Muita atenção a um detalhe. Eles vão colocar uma rampinha. Dá uma segurada, dá uma distância para a pessoa da frente, para você não poder causar um acidente, não torcer, tropeçar, torcer um pé, atrapalhar a pessoa da frente ou você se atrapalhar. Causar um acidente, acabar a sua prova, faltando três quilômetros. Ninguém quer isso, né? Então, dá uma segurada. Só para atravessar aqui, dá cinco metros, quatro metros. Não vai ter diferença nenhuma na sua prova. Dá uma seguradinha, atravessou para o lado de lá, vai embora. Beleza? Bora agora que é reta final. KM20 da prova. Sim, essa prova tem água, posto médico e banheiro, faltando um quilômetro para o final, porque se espera que seja quente. Então aqui, passa, dá só uma valada de água, molha a cabeça, nuca, pulso, porque pode fazer a diferença para você dar seu sprint final e chegar com tranquilidade ao final da prova. Beleza? Próximo aqui, tem os campos de futebol. Vai ser mais ou menos aqui que vai ter o posto, faltando um quilômetro para chegar. Um detalhe, me viram mostrando aqui no chão a Blue Line? Sim, aqui tem Blue Line. Foi utilizada na Maratona Olímpica, que é o melhor percurso a ser feito nesse trecho. Do quilômetro 16 até o final, tem a Blue Line da prova. Acompanha ela no chão. Aqui no Rio, é muito comum a faixa azul contínua nas ruas, que é a faixa dos ônibus. Nesse caso aqui, tracejada, como é aqui no Aterro, é a Blue Line. Então acompanha ela para poder fazer seu melhor trajeto na prova. Bora chegar agora? Só falta um quilômetro. Provavelmente 21.95 quilômetros depois, a partir daqui estará posicionado o pórtico de chegada da meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi uma sugestão dos seguidores do canal, então se você tiver alguma sugestão, coloque nos comentários. A gente acompanha na medida do possível, sempre faz. Está entregue o vídeo do percurso completo da meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Você que vai estrear na prova, você que vai correr pela primeira vez esse percurso, já conhece meia Maratona, você que vai estrear em meia Maratona, espero que dê tudo certo para você. Você que não conhece o Rio, uma boa prova a todos. Que fique muito tranquilo para vocês depois de assistir esse vídeo, fazer as suas estratégias. Como eu disse anteriormente, vou deixar aqui embaixo o link com o percurso que a gente fez no Strava. Meu perfil no Strava é aberto, pode ficar à vontade. Baixe o arquivo se quiser, me manda uma mensagem, eu mando por e-mail também. Para você não usar o Strava, sem problema. Tudo vai ficar bem fácil para você ter o mínimo de problema possível nessa prova. E depois coloca nos comentários aí, assistiu o vídeo, mandei muito bem. E de onde você veio para correr essa prova? Porque nós temos bastante gente acompanhando o Brasil inteiro. Então, para saber qual o alcance do canal. Coloca aí, assisti o vídeo, sou eu de tal cidade. Vim no Rio só para poder correr a prova. É bacana, beleza? E dá aquele joinha para a gente, que também é importante. Siga o nosso programa nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa quilometragem. Quilometragem é com o carro, para ficar bem fácil. Não é só os vídeos no YouTube. Nós temos postagens diárias, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Então, tem informação que tem só lá. Acompanha, que é importante. Tem lá alguns descontos também, que a gente tem parceria. Então, acessa lá e fica sabendo de tudo. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, por exemplo, de dicas. O pessoal gosta muito, ajuda bastante. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É importante porque nossos vídeos sempre saem na segunda-feira, 19h30. Mas, de vez em quando, sai um vídeo extra durante a semana. Então, para você não perder, assistir sempre em primeira mão, marca o sininho de notificação também. Muito obrigado pela parceria, a vocês uma excelente prova, que dê tudo certo. E até o próximo vídeo. Valeu!